270 pessoas assinaram um abaixo-assinado pedindo um aumento de policiamento na cidade Principalmente entre as 5 da tarde às 10 horas da noite Neste horário fazem a ronda aproximadamente 16 guardas municipais motorizados E 10 ficam na pista A noite some os policiais todos, tu não vê nenhuma segurança a noite Houve aqui vários assaltos, a residência em Mariléia, Terra Firme Assalto aqui é direto 550 guardas municipais se dividem entre área urbana, florestal e administrativo Um contingente insuficiente para atender uma população de 116 mil habitantes Edson é guarda municipal há 14 anos e destaca a necessidade de um aumento do contingente Para um patrulhamento mais ostensivo, principalmente na chegada do verão Quando a população triplica Quantos mais guardas estiverem na rua, eu acho que a intenção do meliante, daquela do crime Diminui, porque a gente quando está ali, inibe com certeza essas ações E nem mesmo com o movimento nas lojas os bandidos se intimidam Por semana cerca de 3 assaltos acontecem só no centro da cidade Os comerciantes reclamam da falta de segurança Aqui na loja, há uns meses atrás, entrou um rapaz Ele querendo colocar a mão na gaveta, como estava fechada, ele levou o celular da minha funcionária A parte da tarde é a parte que eles mais agem, entendeu? 5, 6 horas então é um perigo 5, 6 horas então é um perigo 7 horas então é um perigo 7 horas então é um perigo 8 horas então é um perigo